Eu sou o Carlos Cunha, eu e minha irmã desenvolvemos um novo conceito de loja, que foi uma ideia que surgiu vista lá fora e que pretendemos implementar aqui no Porto. A Granel pretende ser uma loja, 99% de mercearia seca e tudo vendido a Granel. Esta ideia surgiu devido a grandes preocupações alimentares e ambientais, por isso optámos que o nosso espaço tivesse produtos 100% biológicos e a Granel. Só de arroz, temos 14 tipos de arroz, mais de 30 tipos de especiarias, e tentámos sempre implementar produtos que sejam difíceis de encontrar. E com isso temos conseguido, aos poucos, combater o desperdício de comida e fazer com que as pessoas venham cá com os seus recipientes. Não utilizamos qualquer tipo de embalagem, queremos que seja um movimento, ou seja, não é reciclar e assim reutilizar o recipiente, reutilizar mesmo sacos de papel, sacos de plástico que sejam, que tragam, que encham e que se sintam à vontade neste espaço. Queremos que seja também um espaço com eventos culturais e com algum impacto tanto na sociedade, tanto aqui no Porto. Os workshops são de diversos temas, desde o desperdício zero a mudanças alimentares, porque há muitas pessoas que têm curiosidade pela alimentação vegetariana e têm muitas dúvidas. Daí também temos feito uma parceria com o nutricionista vegetariano para que possam tirar melhor as suas questões. Recentemente também começámos a fazer entregas de bicicleta, porque há muitas pessoas que não têm disponibilidade para vir à nossa toca, então a toca vai até às pessoas. Estamos agora com bons produtos de substituto da carne e a seguir queremos ir para as frutas e legumes. Temos uma grande diversidade de produtos biológicos, de especiarias, grãos, sementes, de muito boa qualidade, para melhorar a qualidade de vida dos nossos fregueses e também muito bons para o meio ambiente.